Agora a gente fala que a equipe da NDTV flagrou várias seringas espalhadas no chão de uma praça em Florianópolis, em plena rua. Essa cena, inclusive, tem causado revolta para muito morador da capital. A gente quer saber da Kelly Borges. O que diz a Vigilância Sanitária sobre isso? Kelly, já se sabe a procedência desse material. Bom dia para você. Bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Marta. Um excelente dia para você e para todos que nos acompanham. Então, essa situação aconteceu essa semana e nós estávamos, inclusive, aqui na Praça Celso Ramos, trazendo as informações, como de costume, todos os dias, no primeiro horário da manhã, no Santa Catarina no ar, quando nós fomos abordados por um morador que costuma caminhar todos os dias por aqui junto com o seu pet e ele vai observando, inclusive, a praça porque ele gosta de cuidar dessa praça. Então, ele está sempre mantendo a vigia dele em relação a toda a estrutura aqui, né? De bancos, a vegetação e de limpeza também. E aí, ele incomodado, ele passou aqui por essa lixeira, exatamente essa, quando ele avistou, o que vocês vão acompanhar aí nas imagens, a quantidade de seringas que foram descartadas aqui e que estavam jogadas, espalhadas no chão, em cima da própria lixeira e também dentro dela. Eram seringas, inclusive, algumas delas que estavam com agulhas, outras estavam dentro de caixas e a quantidade era infinita. E, na verdade, isso causou essa preocupação desse morador, que ele abordou a gente para trazer esse relato e fazer o questionamento de como é que você deveria, então, descartar corretamente e também quem seria o responsável por deixar essas seringas, que acaba sendo um resíduo aí de perigo para quem passa, para quem vai retirar, como, por exemplo, os profissionais de limpeza. Então, a gente foi atrás de respostas. O que a gente descobriu, Marta, foi o seguinte, conversando agora há pouco até com um dos profissionais que recolhe esses lixos daqui, até porque, vale destacar, essa praça, ela é adotada por uma empresa da cidade, né? Aquela parceria que a prefeitura tem com algumas empresas para poder manter a manutenção, a limpeza dela, deixar ela sempre assim, bonita, para que as pessoas possam não só passar por aqui, mas também desfrutar, sentar, conversar, beber um café, enfim, fazer algum tipo de atividade por aqui. E essa empresa, então, ela mantém a manutenção, inclusive com profissionais que fazem todos os dias. Agora há pouco a gente viu um deles saindo daqui, já com o carrinho cheio de lixo que foi recolhido dessas lixeiras, e ele comentou com a gente o seguinte, que não havia acontecido isso antes, pelo menos nas últimas semanas, aí ele não se recorda de uma outra situação como essa, mas que naquele dia realmente a quantidade de seringas era grande e que chamou a atenção. Ele até falou que elas estavam acomodadas em um saco plástico, mas que, por algum motivo, alguém passou aqui, abriu essa sacola, e então tudo aquilo caiu e ficou espalhado, como vocês acompanham aí na imagem. Depois disso, ele disse que não viu mais essa situação sendo registrada por aqui. Mas a gente foi atrás da vigilância sanitária e eles explicaram o seguinte, que se trata, sim, de um lixo, um descarte, que está irregular, que oferece risco e que, portanto, eles iriam fazer todos os trabalhos aí para tentar identificar quem poderia ter descartado esse material de forma incorreta por aqui, mas que isso é uma situação um pouco complicada de se descobrir. Portanto, respondendo a sua pergunta até agora, não sabe quem foi que deixou todas essas seringas e agulhas jogadas aqui nessa lixeira. A outra situação é que a gente foi atrás também da Anvisa, que é a Agência Nacional de Saúde. E a explicação que eles deram em relação à forma correta de fazer esse tipo de descarte seria colocar todas elas em um recipiente sólido, como, por exemplo, uma garrafa PET, que é mais resistente, justamente para não haver o contato de quem vai recolher ou de quem passa por aqui numa situação como essa, como essa sacola foi rasgada e ficou tudo espalhado pelo chão, para não oferecer risco para ninguém. Então, o ideal seria acomodar todas essas agulhas e também essas seringas numa garrafa PET com tampa, deixar ela fechada e devolver na Unidade Básica de Saúde, porque lá sim eles conseguem, junto com todo o lixo hospitalar, fazer a acomodação necessária e também fazer o descarte correto desses materiais. São essas informações, então, Marta, que a gente acabou apurando aí e, felizmente, hoje a gente veio para ver se tinha mais seringas jogadas por aqui, mas não encontramos essa situação. Eu volto com você no estúdio.